Olá a vocês que acessam a BOK News TV. Dessa vez as dicas são filmes que tem o adultério e a infidelidade permeando seu enredo. A gente começa com A Atração Fatal, estrelado por Michael Douglas. O suspense retrata um advogado que tem um caso enquanto sua esposa sai para viajar. O problema é que a amante se mostra desequilibrada emocionalmente e até mesmo perigosa. Quando ela decide fazer parte da vida dele, custe o que custar. Quando pensamos em filmes sobre adultério, é fácil lembrar de Beleza Americana, de 99. O filme estrelado por Kevin Spacey acompanha um homem frustrado, que sente um desejo pela melhor amiga de sua filha. O último filme de Kubrick, de olhos bem fechados, conta a história de um médico que se aventura em uma noite, colocando a sua moral à prova, depois de sua esposa lhe dizer que quase o traiu uma vez. Estrelado por Richard Gere, infidelidade mostra um casamento dando errado, e é suspeita de um homem que acha que sua mulher é adúltera. Com Jim Carrey e Kate Winslet no elenco, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças apresenta um casal que se submete a um procedimento estranho. Revelar mais do que isso seria spoiler. Portanto, corra para assistir esse excelente filme. A gente encerra o vídeo com a estreia da semana, o filme protagonizado por Jennifer Lawrence, Joy, o nome do sucesso. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme! E aí Listen to me, never speak on my behalf about my business again. To love somebody, to love somebody the way I love you.